Chega, chega aí, vamos lá, vamos lá Foi assim, no meu olhar que é Qual o amor nasceu e o meu amor Aquele velho chão mais lindo que eu vi Morrer o mundo é mais pra você Mas tudo em si, passou, amado agora Começou, vamos lá Hoje eu tenho mais alegria Vivo só, vindo com o samba em mim Vivo assim, vou mais me dançar Se for mais, é mais pra mim Ninguém pode nem me dançar Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Ninguém vai morrer Obrigado, vindo com os meus filhos Tivo, me dançar Vivo assim, é que é que é o meu amor Amém. 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 Não deixe o samba morrer O corpo é feio de samba De samba pra gente amar O corpo é feio de samba De samba pra gente Samba Samba pra gente 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 Entre a água que querem salsar Diga lá, vai! Quando o quarto está ajoa e a gente Diga! Quando a minha casa não quer atrasar Mas falta um pouco O meu samba O meu amor de palma Entre a água que querem salsar Eu vou ficar Com o peito do dia E só a treina do treinador Para o samba Antes de me despedir Deixo o seu cristão mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o seu cristão mais novo O meu pedido final Quem toca a mistura da Bangerlani Lopes Deixo o samba Vou pedir para a banda marchar um pouquinho Vou pedir para vocês passarem um pouquinho Eu vou querer escutar vocês cantando o domingo Acerto? Não, não, deixa o seu like gravar Quero agradecer imensamente a cultura do Recife Pelo carinho e convite de sempre Muitos anos juntos e misturados Esta é o Recife Que todo mundo precisava Obrigado, obrigada Para o meu Recife Chora Não vou ligar Chora, não vou ligar Chegou agora Vai devagar Pode chorar Pode chorar Vai chorar Não vou ligar Chegou agora Vai devagar O teu destino O teu destino Ligou comigo Sem ter porquê Pessoa na casa Pessoa na minha Vou festejar Vou festejar O teu sofrer Aqui, ó O teu dedão Você marcou Contra a missão A quem sempre me deu Amor Você marcou Contra a missão O teu dedão A quem sempre me deu Amor Vai chorar Chora Não vou ligar Chegou agora Vai devagar Pode chorar Pode chorar O teu destino O teu destino Ligou comigo Sem ter porquê Sem ter porquê Por que fechar Não vou festejar O teu sofrer O filho do morro aqui, ó O teu dedão Você marcou Contra a missão A quem sempre me deu Amor Você marcou Contra a missão A quem sempre me deu O teu dedão A quem sempre me deu A quem sempre me deu A quem sempre me deu A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL